E aí a tarefa do Raimond, durante o Carnaval, é gerenciar a cidade com tanta gente na rua. Eu acho que se todo mundo tiver respeito às regras, fizer as coisas com muita tranquilidade, se divertir, respeitando os direitos dos outros, aí a gente não vai ter nenhum problema na cidade. E aí a tarefa do Raimond, que é pra lá de bom, ao som dos olhos, eu e você, a vila é chica, é frágil, eu vou reoixar, tem a força da cultura, eu me deixo, se me despegar, a alma se levada fora do setor.